Me conta uma coisa, qual foi a sensação do primeiro momento que você teve uma marca entrando em contato com você pra fazer a primeira ação? Qual foi essa... Conta pra gente essa sensação, porque isso é... Pra quem já passou por isso, é um divisor de águas, é um divisor de águas. É. É uma sensação de você ver que você tá trilhando no caminho certo e que você tá sendo vista. Até então, Tiago, ou Paulo, eu fazia só provadores pra algumas lojas daqui da minha cidade e muitas delas começou com permuta. Eu era renomerada financeiramente depois de algum tempo, né? Depois que eu comecei a ir pra São Paulo e tudo. Mas, é gratificante, sabe? É saber assim, cara, eu tô conseguindo fazer dinheiro com isso. É demais, né? A ficha cai, a ficha só cai quando você vê o dinheiro entrando na sua conta. Quando entra na conta, você fala, olha, valeu a pena, né? Consegui, né? E hoje as marcas te buscam, hoje as marcas tão aí te buscando, tão aí, você tá fazendo muita coisa legal. Obrigada, Deus. Eu tô tendo bastante demanda com a ajuda da Ariela, né? Ariela, um beijo pra Ari. Que ficou aí como a minha assessora. E assim, as portas tão se abrindo, sabe? Muito mais, eu falo isso, tem já algumas semanas que eu venho falando isso, e algumas pessoas aqui da minha cidade não concordam muito. Mas, eu tenho que ir aonde as portas tão se abrindo. Isso é uma grande verdade. Tem alguns polos que você até consegue atuar, ok, mas... Fica difícil, é complicado as pessoas entenderem, mas fica muito difícil. Quando você não está em... Quando você está em São Paulo, é diferente. Claro, você vai ter um ônus e bônus, você vai ter muito trabalho, vai ter muita coisa, mas você vai ter muito gasto também, você vai ter muito estresse, porque a cidade é estressante, é uma selva de pedra, como eu sempre falo, mas tudo acontece por aqui, né? Aham. Mas Minas também tem muita coisa acontecendo. Tem muita ação legal acontecendo em Minas. É, creio que muita gente está falando isso mesmo, só que eu não tive ainda esse olhar, e não tive essa oportunidade ainda aqui em Minas. Ainda não surgiu, calma, calma, calma. É. Depois que acabar nosso bate-papo aqui, vai... Assim, do jeito que eu fiz com a champanhe, quando acabar o bate-papo, vai tocar o telefone. Vai tocar o telefone. Ó, eu recebo em nome de Jesus. Amém.